110 mil mortos, 2 milhões de refugiados e 7 milhões de pessoas precisando de ajuda humanitária. Até agora é este o saldo da Guerra Civil, iniciada há dois anos e meio na Síria, durante a Primavera Árabe. O conflito já envolveu diversos países, como Rússia, França, Reino Unido e principalmente os Estados Unidos. Eles planejam uma intervenção militar no país governado por Bashar al-Assad. A Guerra Civil da Síria é o tema do plural dessa semana. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos no estúdio o cônsul da Síria, no Paraná, Abdu Abadj, e o professor de Relações Internacionais e doutor em História pela UFPR, Andrew Trumman. O nosso encontro é num horário especial, na quinta-feira, às 9 horas da noite. E eu espero você!